Como vimos até aqui, lá nos vídeos anteriores do canal, o livro de Romanos nos fala sobre a condenação do homem sem Deus, tanto do gentil pagão como do judeu religioso, e nos mostra como a justiça de Deus se manifestou para trazer salvação e justificação aos que estavam longe de Deus. Depois de recebida a justificação, que é pela fé, o texto de Romanos nos fala da santificação, nos capítulos 6 a 8, mostrando ali o conflito, a nossa luta interna, que é a força da carne, que luta contra a nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. No capítulo 8, estudamos como vencer esta luta. E a partir de agora, no estudo de hoje, no capítulo 9, nós vamos ver uma outra parte do livro de Romanos, que vai do capítulo 9 ao 11, que vai falar mais nitidamente a respeito da soberania de Deus, principalmente aplicada com respeito à questão de Israel. Depois de tudo o que aconteceu com a vinda de Cristo e com a situação de muitos membros da comunidade de Israel não o terem conhecido como seu salvador, como é que fica a palavra de Deus? Como fica a justiça de Deus? Deus permanece justo? Como vai ser a situação dessa comunidade, já que é a comunidade que havia recebido os profetas e trazido todas as grandes referências da vida do próprio Messias? Então, Paulo começa a falar sobre isso em Romanos capítulo 9, e vamos ler na NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia que diz assim, Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Aqui Paulo começa a responder a grande pergunta. Escuta, o que é feito do povo de Israel? Já que a promessa de Deus tinha sido feita para eles lá no Antigo Testamento. Então, será que a palavra de Deus falhou? E Paulo vai dizer assim, Não, não, a palavra não falhou. Nós precisamos novamente ler o Antigo Testamento. E então, Paulo começa a nos mostrar que Deus esteve agindo soberanamente na história toda. E a grande verdade é que Deus não está tão preocupado com o conceito étnico de nação. A ideia não é porque alguém pertence à nação de Israel, é que essa pessoa passa automaticamente a ser aceitável perante Deus, não. Deus não escolhe necessariamente a partir de um critério genético, não. Então, Paulo vai nos mostrar que a promessa feita a Abraão se cumpriu pela intervenção divina. A mesma coisa acontece com o nascimento dos gêmeos filhos de Rebeca e Isaac, conforme os próximos versículos. As coisas no processo histórico da vinda de Cristo aconteceram pela intervenção divina, porque Deus é poderoso e soberano. E então, vem a grande questão. E a resposta de Romanos 9 é surpreendente para uma mente humanista. A resposta é Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó Esse tipo de raciocínio, um pouco duro e surpreendente para nós, Mas é a consequência clara da ideia de que Deus é absolutamente poderoso, absolutamente onisciente. Portanto, Ele é soberano. Deus exerce o seu poder, exerce a sua soberania agindo com a finalidade de que a sua glória seja reconhecida. Do ponto de vista de Deus, as bênçãos divinas sobre a vida de Jacó e sobre os patriarcas glorificam a Deus. Mas quando Deus mostra o seu poder agindo contra o faraó do Egito, isso também glorifica a Deus, porque Deus é vitorioso nesse confronto. O foco que importa aqui é a glória de Deus. E o texto diz assim Mas algum de vocês me dirá Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste a sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso, aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, o texto bíblico deixa claro, Deus agiu para construir a história de rendição baseado no seu poder, baseado na sua onisciência. Ele é soberano e ele age. A verdade é que esta questão da ação de Deus, a questão da ação soberana, divina, questões como a eleição, predestinação, escolha de Deus, são uma realidade. No entanto, nós não conseguimos compreender tais realidades plenamente, devido a nossa insuficiência, devido a nossa fragilidade humana. Mas a grande verdade é que você que me escuta agora, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Conhece a Deus não por causa dos seus próprios méritos, não. Não foi por causa da sua própria bondade, mas porque a misericórdia e a graça de Deus agiram na sua vida, para que você pudesse estar entre aqueles que são chamados de fato filhos de Deus. Entre aqueles que Deus preparou de antemão para a sua própria glória. Por isso, nós devemos nos humilhar e reconhecer a soberania de Deus e adorar a Deus que de fato é totalmente onisciente, totalmente poderoso. Deus é soberano. Por hoje é só. Até mais. Tchau.